Mas vamos mudar de assunto porque hoje é terça-feira e como de costume tem sessão na Câmara e quem sempre está lá acompanhando como foi a sessão é Ana Cristina Santos que já está nas ruas ao vivo de Três Lagos para falar aí como foi aí essa sessão. Ana, bom dia! Olá, Isael! Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Isael Espíndola, agora em a pouco acabou a sessão da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e na sessão de hoje os vereadores aprovaram em segunda votação a LO, que é a Lei Orçamentária Anual que prevê um orçamento de mais de um bilhão de reais para Três Lagoas para 2023. O projeto prevê uma arrecadação de um bilhão e quatorze milhões de reais para 2023, o que equivale a 89 milhões de reais por mês ou a 2 milhões e 800 mil reais por dia. Esta é a arrecadação de Três Lagoas para o ano de 2023. Para este ano de 2022, o orçamento previsto para Três Lagoas é de 900 milhões de reais, ou seja, para o próximo ano haverá um incremento na arrecadação do município, como tem ocorrido nos últimos anos. Desde a instalação das indústrias de celulose em Três Lagoas, de 2007 para cá, principalmente a partir de 2019, a arrecadação de Três Lagoas mais que triplicou. Antigamente, a arrecadação de Três Lagoas há cerca de 15 anos era de aproximadamente 60, 70 milhões de reais. Nós vamos chegar aí numa arrecadação no próximo ano que vai ultrapassar a casa do 1 bilhão de reais. E desse montante previsto no orçamento, como sempre, a Secretaria Municipal de Saúde é a pasta que vai receber a maior fatia deste bolo. Para a Secretaria de Saúde está previsto, no próximo ano, 253 milhões de reais. Depois vem a Secretaria de Educação, com a maior fatia também deste bolo. A Secretaria de Educação vai receber 243 milhões de reais. Em seguida, a Secretaria de Infraestrutura, que é a Secretaria de Obras, que tem um orçamento previsto de 164 milhões de reais. Essa também será a primeira vez que esta pasta, a Secretaria de Infraestrutura, vai receber um recurso maior por conta das obras que estão em andamento e outras obras que estão previstas em Três Lagoas para os próximos anos. Então, foi aprovado hoje, em segunda votação, a LO, a Lei Orçamentar Anual, para o próximo ano. E agora segue, então, para o prefeito. E o prefeito tem até janeiro do próximo ano para detalhar essa LO através de um projeto de lei encaminhar para os vereadores. Também mostra uma evolução o duodécimo, o repasse que o Executivo faz ao Legislativo. Para o próximo ano, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas vai receber, desse montante, pouco mais de 39 milhões de reais. Realmente, Três Lagoas com uma receita de fazer inveja a muitos municípios do Estado e do Brasil. São poucos os municípios que têm uma arrecadação como Três Lagoas. E isso, claro, que reflete muito no desenvolvimento do município e em obras. E é importante que a população fique atenta, então, a essas obras que estão em execução no município, enfim, ao orçamento como tudo. E hoje também, Isael, vai acontecer logo mais às 19h, na Câmara de Vereadores, a inauguração da Decoração Natalina. A população também está convidada a participar, a prestigiar toda essa decoração, essa iluminação que foi feita no entorno do Legislativo de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. É com você!